Solidariedade, a gente aprende dentro da nossa cultura, a gente vai aprendendo no nosso dia a dia. Ela se constitui no olhar e na possibilidade da escuta. No meu dia a dia aqui na instituição, a gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade muito de serem ouvidas, de serem escutadas. Para que você possa aconselhar, para que você possa orientar ou que você possa minimizar as situações de agravo da saúde ou de agravo da sua condição social, há necessidade primeiramente da escuta. Então, para mim, a solidariedade na luta contra a AIDS, nas populações que a gente trabalha, é de suma importância. Sem solidariedade não há condições de você prestar um bom atendimento. Você tem que ser solidário. Quando eu me descobri HIV positivo há 26 anos atrás, as pessoas perguntavam para mim quando é que eu iria morrer. Então, aí eu precisei me fortalecer internamente, com o apoio dos meus familiares. Porque eu ia nos serviços, eu via as pessoas de cabeça baixa, praticamente em vida, mas que já tinham morrido coletivamente. Porque elas se escondiam, elas tinham medo de se mostrar. Eu acho que o maior ato da minha vida, o que eu posso fazer é me mostrar. Me mostrar como uma pessoa vivendo com HIV, para estimular as pessoas que vivem com HIV, para lutarem pelo seu direito. Eu acho que proporcionar essas pessoas hoje que convivem aqui no GTP, com o HIV, convivendo com o HIV, e saber que elas têm também esse olhar da solidariedade, eu acho que é o maior ato que eu possa fazer. É poder despertar nas outras pessoas também esse olhar de solidariedade. Eu acho que é o maior que eu posso fazer. Eu acho que é o maior que eu posso fazer.